E fala aí molecada, Geração Gamer na parada e hoje trazendo de volta a saga que vocês tanto pediram Vamos para a segunda temporada de PES 2018 do Playstation 2 Foram inúmeros pedidos e eu estou atendendo E como a janela de transferência acabou de abrir, vamos contratar muita gente boa e venderam alguns pernas de pau E eu vou tirar o Neymar do time, é isso mesmo Eu vou seguir o que muita gente está pedindo aí, porque fica um negócio meio sem noção O Neymar com 25 anos jogando no Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro Sendo que ele podia ganhar milhões lá no Paris Saint-Germain, é meio negócio sem noção Eu vou contratar jogadores mais na realidade nossa Então vamos ficar de olho nos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro Tem muito nego bom de bola, o Luando Grêmio, o Lucas Prato, tem o Hernanes também É muito cara fora de série O Cazares que arrebentou nas assistências no campeonato do ano passado na nossa mesma liga E é isso aí, espero que vocês continuem curtindo essa série que está arrebentando todos os recordes do nosso canal Está arrebentando em tudo, é like, é visualização, está muito foda Então vamos direto para o jogo e vamos pesquisar Vamos para o mercado de transferências, porque o Mengon vai ficar foda para ganhar esse título brasileiro E tem Libertadores, e tem Sul-Americana, e tem Copa do Brasil, e quem sabe Mundial Então bora para a doideira E depois do Flamengo ficar novamente só no cheirinho A gente vai para negociações e vamos buscar os caras maneiros aí E eu estou pensando em grandes nomes aqui para o nosso time Principalmente um para substituir o Guerreiro quando ele se machucar Ou de repente vinha a ser titular É o Luando Grêmio, mas não adianta, não adianta Ele não está disponível para transferências Então vamos ver aqui um zagueirão, que também eu gosto muito, que é o Pedro Jeromel De repente para ganhar a vaga do Mina, que não está muito bem Vamos abordar ele para a contratação Anos de contrato, vamos colocar 5 anos Agora vamos olhar lá no Santos, um outro cara que joga muito Que é o Bruno Henrique Vamos ver se ele está disponível Ih, mas não está Vamos ver se o Lucas Prato também, também não está disponível O São Paulo, que mais nos interessa é o Hernanes Com certeza um volantaço Vamos abordar ele para a contratação e ver se o São Paulo libera Colocar aqui 3 anos Lá no Palmeiras, quem é que está disponível? Felipe Melo para rachar todo mundo É uma boa, vamos abordar o Felipe Melo 3 anos de contrato, ele só aceita 2, já está um pouco velho E é isso aí, vamos ver se a gente consegue Agora no Corinthians, o que a galera pede muito E a gente está querendo é o Guilherme Arana Joga demais Ele só aceita para troca Então vamos ver se troca Guilherme Arana Pelo Pará É isso aí, eu vou colocar 3 anos de contrato Agora no Atlético Mineiro O que eu estou querendo é o Cazares Mas também não está disponível num momento De repente até na virada do ano Que a gente ainda está no finalzinho do ano Lá para janeiro aqui, ele pode estar disponível O Fred, cara, eu vou contratar o Fred Eu vou arriscar, ele não está jogando nada Mas vamos ver quem sabe Fred no lugar do William Arão Que não está jogando nada Anos de contrato, 2 transferências, é isso mesmo Eu vou adiantar aqui o tempo Para ver se aparece mais alguém para a gente contratar E conseguimos renovar com o Trauco Everton Ribeiro, Guerreiro Boa Contratamos o Pedro Jeromel, o Hernanes e o Felipe Melo E vamos aqui agora no Cruzeiro O Arrascaeta está disponível E bora tentar contratar o cara Abordar com 3, 4, 5 anos de transferências E agora aí no Atlético Mineiro Vamos tentar o Cazares Para fechar o time de vez Cazares joga muito E o Diego não está tão bem assim no nosso time 5 anos de contrato, está abordado E vamos tentar aqui o Robinho Para tentar Diego, Neymar e Robinho no mesmo time Robinho eu acho que vai vir fácil hein Ele sempre tem uma quedinha pelo Flamengo Eu pensei em contratar o Prato Mas eu vou tentar o Luan do Grêmio Para substituir o Guerreiro quando ele não estiver bem Ou de repente ser o titular O Luan joga demais Vamos colocar aqui bastante tempo 5 anos para jogar no nosso Mengão Agora vamos procurar um cara velocista Apodi, velocidade 88 Vamos tentar o Apodi também Da Chape Abordamos o Apodi O Muralha eu pensei em vender ele Mas eu vou deixar aqui Vai que a gente é louco Dar uma chance para ele Vamos dispensar aqui o Thiago O goleiro reserva Lucas Paquetá Vamos colocar ele para vender Vamos adiantar o tempo aqui de novo E para a próxima semana Fase 7 Conseguimos o Arrascaeta O Cazares E também o Luan O Renê e o Léo Duarte Foram cancelados E não conseguimos vendê-los Vamos tentar aqui na Argentina No Boca Juniors Sempre tem um grande jogador Chico Ele é argentino Vamos ver a idade Idade 19 anos É uma grande promessa Já tem uma estrela ali E a velocidade dele é 90 e 86 de aceleração Com certeza está no nosso time Ele é meio campo Vamos tentar 5 anos Que vai nos render muita grana 5 anos de contrato E aqui um atacante que eu gosto muito Também do Boca O Centurion Ele tem 24 anos Vamos abordá-lo para uma troca No Berril Que não está jogando muito bem no nosso time Anos de contrato 4 anos É uma boa Ele tem 97 de velocidade De drible Caramba Agilidade 95 É um jogador e tanto Será que a gente consegue? Vamos dar uma olhada aqui no rival do Boca O River Plate O lateral Oliveira Idade 18 anos É um grande talento Vamos tentar contratá-lo com certeza Só que só dá para troca Tem que trocar em alguém aqui Vou trocar no Trauco Que não está jogando bem Anos de contrato 5 É uma jovem promessa Eu acho que o nosso time agora já está formado Vamos para a próxima semana Fase 8 das negociações Conseguimos o Centurion Oliveira O Chico Não, o Chico não conseguimos E agora eu vou fazer uma coisa aqui Que vai doer no meu coração Que a galera está pedindo E eu vou atender Vamos mandar o Neymar ir embora Vamos dar uma olhada Como está ficando o nosso time Agora que não temos mais o Neymar Júnior O Diego Alves acabou indo embora Porque ele estava de empréstimo no Flamengo O Alex Muralha está no gol É ruim Vamos tentar contratar já já um goleiraço Guilherme Aranda Oliveira Queijar Everton Ribeiro Mantém no time Diego Everton Robinho E Guerreiro Vamos ver aqui Os reservas que estão aqui Felipe Melo Hernanes Com certeza é titular no lugar do Queijar O Everton também vai para o banco Porque a vaga vai para o Felipe Melo E o Cazares Conseguimos contratar o Cazares Ele vai no lugar do Diego Que não está jogando muito bem nos últimos jogos Vamos ver quem mais a gente tem aqui Pedro Jeromel é titular no lugar do Ieramina Tarascaeta está no time Só que ele vai para a reserva Centurion Grande contratação do nosso time É titular absoluto no lugar do Everton O Fred é reserva também E por enquanto esse é o nosso time titular Alex Muralha Mas vamos contratar um goleiro Pelo amor de Deus Balbuena Pedro Jeromel Guilherme Arana Oliveira Hernanes Felipe Melo Cazares Centurion No ataque Na ponta esquerda Robinho Na ponta direita Aliás Robinho na ponta esquerda E Guerreiro De centroavante Eu vou manter o Guerreiro Se ele for mal Aqui a gente tem O Luan E também o Fred Vinícius Júnior Para jogar na ponta Vamos ter que contratar Outro cara Para a ponta também Só tem o Vinícius E agora sim goleiro Vamos no Botafogo Que tem dois craques O Jefferson Defesa 91 Equilíbrio 87 Velocidade 89 E o Gatito Fernandes Cadê ele? Está bem mais baixo Vamos tentar contratar o Jefferson Idade para goleiro Não importa tanto Dois anos de contrato É o máximo que ele aceita Vamos ver se ele vem Para o nosso time E agora para jogar na ponta Eu achei aqui O nigeriano Isaac Ele é centroavante Mas com certeza Vai jogar na ponta Sabe por quê? Porque olha a velocidade Do cara 90 E aceleração 91 E com certeza Vai vir para o nosso time Colocar 5 anos de contrato O nosso time Acho que está completo Vamos ver se conseguimos Contratar os caras O Isaac Conseguimos Renê e Léo Duarte Vazaram E terminamos o ano Pagamos o salário E sobrou 49.042 pontos Última semana da temporada Vamos ver aqui Tirar o Alex Muralha Porque o Jefferson Veio para o nosso time É o titular Então está pronto O Flamengo Versão 2018 Aqui no PES Com Jefferson Balbuena Pedro Jeromel Guilherme Arana Oliveira Hernanes Felipe Melo Cazares Centurion Robinho E Guerreiro Time completamente Hop de linha E vamos para a próxima temporada E esses aqui São os campeonatos Que a gente vai disputar Vamos olhar aqui Condição para entrar Na Liga Mundial Que deve ser o Mundial Este primeiro campeonato De clube mundial Reúne o topo De quatro ligas Qualificar-se Para essa competição É uma realização De orgulho Para qualquer equipe E vitória Prova que você É o melhor do mundo Critério de qualificação Para a Liga Mundial Está baseado em estatutos De pré-temporada Liga 1 Que é a nossa Primeiro e segundo Colocados Entram no grupo Então a gente está dentro Que ficamos em segundo Boa Já estamos garantidos No Mundial E o Continental Que é Libertadores E bora começar aqui O novo ano O primeiro jogo Já é contra o Grêmio Válido pelo Campeonato Brasileiro Vamos ver se a gente Começa com o pé direito Porque o ano passado Vocês viram As primeiras rodadas A gente deu mole Perdeu Empatou E acabamos sendo Vice-campeões brasileiros Perdendo para o Palmeiras E é isso aí rapaziada Está tudo pronto Para começar mais uma temporada E dessa vez A gente vai com tudo Em busca de todos Os títulos possíveis E se vocês estiverem curtindo Já deixa aquele like insano E me sigam nas redes sociais Porque é por lá mesmo Que eu sempre converso com os caras Coloco o meu time Quem eu devo contratar Quem eu não devo E vocês opinam E opinam muito bem Tá ligado? Geração Gamer Somos todos nós Nós